Cadê você? Cadê a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre no preceito por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no caminho do sol E pra dar uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa Eita! Palmas pra ela que ela merece E palmas pra vocês também, gente Vocês estão sendo representadas pela rainha de hoje Vocês estão aqui através de Claudineia Parabéns pra vocês e nosso muito obrigado Obrigada! Obrigada!